Essa é a época do ano onde o imigrante mais sofre. Muitas vezes pensa até em voltar pro Brasil. A gente sempre fala de muitos pontos positivos nos Estados Unidos, mas esquece que também existem várias coisas aqui que vão fazer você chorar, que vão te desagradar. Você precisa ter isso em mente. Tô fazendo esse vídeo pra quando você chegar aqui, você não fale, poxa, o Lucão nunca falou sobre esse assunto, só falava sobre as coisas boas. Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja bom o Facebook, meu Lucão, e é isso aí. Galera, o seguinte, o vídeo de hoje é um tema muito importante, principalmente pra quem quer vir morar nos Estados Unidos, porque acho que a gente tá tão acostumado a ouvir, tão falar bem, né? A gente sabe que o poder de compra aqui é maravilhoso. A gente sabe que, em comparação ao Brasil, o índice de segurança aqui é maior, ou podemos dizer que o índice de criminalidade aqui é menor que o Brasil. Então a gente já sabe muitos pontos positivos. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham querem morar aqui nos Estados Unidos, querem vir pra cá eventualmente. Alguns se planejando pra vir ano que vem, esse ano. Esse ano já acabou, né, basicamente. Tem gente mudando pra cá, literalmente. Então eu acho importante nós também falarmos e abordarmos assuntos que são sensíveis para nós imigrantes, para todos aqueles que deixam as suas terras natais. É assim que fala no portal. Deixam sua terra natal e vão desbravar uma nova jornada, vão se lançar num novo desafio. Então é legal a gente abordar também assuntos que são sensíveis, que talvez não são coisas tão positivas como vocês estão acostumados a ver aqui, né? Isso tudo porque a gente fala a realidade desse país, a gente mostra a verdade. Eu não tô aqui pra iludir vocês. E existe algo que principalmente nessa época do ano toca muito no coração dos brasileiros. Eu quero falar dos brasileiros, tá? Da nossa galera. É uma coisa que o pessoal sofre bastante. E eu tenho certeza que esse vídeo, querendo ou não, vai colocar um peso na sua balança ali de prós e contras a respeito desse país, tá? Mas antes da gente dar sequência, você sabe o que você tem que fazer. Clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e me segue em todas as minhas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, dá só uma ligada nesse clima maravilhoso. Pra mim, tá? Na minha opinião, é a melhor época do ano aqui na Flórida. Agora tá fazendo 20 graus. Vocês podem ver que tá ventando. Isso é uma delícia. Piscina, tá com água meio geladinha. Não encaro a piscina agora. Mas tá gostoso, cara. Eu sou muito mais esse clima do que o inverno de Massachusetts, como tá agora, por exemplo, que lá deve tá fazendo nesse exato momento coisa de 1, 2 graus. Ou seja, é bastante frio. E o vento nessa época, principalmente, é muito gelado. E aqui também na Flórida tem aquele extremo de ser muito quente, né? 40 graus, 45, 47 graus. Chegou a fazer quase 50 sensação térmica esse ano, no auge do verão. E nós estamos sendo dias quentes. Antes de ontem, tava 31 graus aqui. Então, também é gostoso o calor. Mas esse clima, pra mim, é sensacional. Eu venho aqui. Essa partezinha que eu sempre gravo aqui em alguns stories. Converso com vocês aqui. Sento. Aí você consegue, sabe? Gastar um tempinho relaxando. Olha aí, ó. Toda vez que eu venho aqui, vocês veem que tá sempre vazio, né? Acho que aqui, só de domingo, que às vezes tem uma meia dúzia de gente aqui. Mas, geralmente, é assim. Tem uma churrasqueirinha ali. E essa é a casinha do Lucão, né? É aqui que o Lucão tá morando. Vocês sabem que eu tô sempre compartilhando um pouquinho dessa minha nova trajetória. Agora, aqui na Flórida, depois de 5 anos, né? 4 anos e pouco, mostrando a vida em Boston. E ainda falo muito sobre Boston. Ainda continuo frequentemente a cada, sei lá, mês sim, mês não. Eu tô indo pra lá, gravo bastante vídeos de lá pra vocês. E hoje, enquanto eu vou bater um papo, vou andar, respirar um ar fresco aqui. Eu vou compartilhando um assunto muito legal com vocês. Então, vamos que vamos. Lucão, o que que é esse tema que você tá falando que é sensível pra muitos imigrantes? Principalmente nessa época do ano, etc e tals. Uma palavra que define bem isso tudo, gente, é saudade. A saudade é uma coisa que dinheiro nenhum tira. Estabilidade nenhuma, lugar nenhum no mundo consegue tirar. Óbvio. Existem coisas na vida que a gente precisa se sujeitar em busca de algo melhor, né? E eu sou o tipo de pessoa que nunca passei por isso de uma forma tão extrema quanto agora. Vocês vão entender o que eu tô falando. Chega essa época de final do ano, Natal, Ano Novo. É uma época que geralmente, né, nós brasileiros sabemos comemorar de um jeito surreal. De um jeito muito mais intenso que o americano em si. Então, é a época que o pessoal faz amigo secreto. É a época que a galera não dorme na virada, né, do dia 24 pro dia 25. Do dia 31 pro dia 1º. E o pessoal vai passar Natal e Ano Novo na praia. E o pessoal reúne a família e vem parentes de não sei de onde. E a galera viaja. Tem aquela loucura toda de final de ano no Brasil. E pra quem tá aqui, longe da família, acaba que vem aquela memória de você falar assim, poxa, essa época do ano você imagina? A pessoa veio pra cá com 20, 5 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem toda uma memória afetiva dessas épocas. E aí, é o momento que ela mais se sente ali sozinha. É o momento que eu mais escuto dos meus amigos aqui. Que eles sofrem, que eles choram, que eles pensam em voltar pro Brasil. Que, enfim, já ouvi, já ouvi, tá? Amigo meu, muito próximo a mim, chorando. Falando assim, mano, eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu não vi minha sobrinha nascer, eu não vi não sei o que, eu não vi não sei o que lá. Geralmente, aniversários, que vai ser um dia específico no ano. E essas datas são as datas mais sensíveis. E eu tô sentindo um pouco mais, por quê? Eu nunca passei com tanta intensidade isso. Vocês sabem, depois eu vim pros Estados Unidos, quatro meses depois minha mãe e minha mãe estavam aqui. Sofri desse tempo longe delas. Mas hoje nós estamos morando distantes. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Lucão, por que você não vai lá? Por que ela não veio aqui, não sei o que lá. Gente, a Flórida, se você pegar no mapa dos Estados Unidos e ver lá Massachusetts e Flórida, tá longe. Se for de carro, é 24 horas sem parar. Parando, você vai levar mais tempo. Então é longe, não é negócio que eu vou, ah, vou hoje, eu vou ali. Eu tô morando há quatro meses aqui. Eu acho que eu já fui umas três vezes em Boston. E minha mãe e minha irmã, que nunca vieram pra Flórida nesses quatro anos morando aqui, já vieram duas vezes cada uma. Então, a gente fez, a gente tá se vendo até que bem. Só que é diferente. Diferente de estar junto. Eu tenho, pra quem conhece, né, um pouco da minha história e tal, sabe que eu tenho uma ligação com a minha mãe e com a minha irmã muito forte. Muito forte. Mas e seus parentes no Brasil e tal? Quer dizer que você não se importa com ninguém? Você não liga por ninguém? É só você, sua mãe e sua irmã? Não é isso que eu tô falando. Eu tenho amigos que eu amo no Brasil, familiares, poxa, meu pai, enfim, primos, tios. Mas são pessoas que eu tenho um carinho imenso, que eu amo muito, que eu sinto falta, mas eu não posso ser hipócrita. Não são pessoas que eu chorei por estar longe. São pessoas que mesmo no Brasil, gente, da correria do dia a dia, eu passava meses, muitas vezes, sem ver. Então, assim, óbvio que eu sinto, né, tenho um carinho, tenho saudade e tal, mas não é aquela coisa que me machuca. Agora, minha mãe e minha irmã estão longe dela, sim. E hoje, por isso que eu falei que eu consigo sentir um pouco na pele o que eu ouvi muitos amigos meus falando de saudade de família e tal. E é um ponto sensível que pode levar você, inclusive, a desistir dos seus sonhos. Eu conheço diversas histórias aqui de pessoas que falaram assim, cara, não dá. Eu não quero uma vida com dinheiro, com segurança, não sei o que, mais longe da minha família. Ou também conheço muita gente que tá no Brasil e que ainda não criou essa coragem de vir pra cá justamente por essa questão de estar longe, né, de ficar longe. Tem um amigo bem próximo a mim que fala assim, cara, minha mãe tem 65 anos, eu sou filho único, né, por mais que existam outros parentes e tal ali, eu não vou deixar minha mãe pra ir pros Estados Unidos nos últimos dias, tecnicamente falando, de vida dela. A gente não sabe quanto tempo mais ela tem, ela já tem uma saúde mais debilitada e tudo mais. Então, essa parada de saudade, gente, pra nós, imigrantes, que estamos muito longe de casa, né, é uma coisa assim, muito forte. E nessa época do ano, principalmente. Então, como eu falei, eu tô passando por isso agora. Possivelmente esse vai ser o primeiro Natal que eu vou passar longe da minha mãe e da minha irmã. poderia ir pra lá, até poderia fazer um esforço e ir pra lá. Tem alguns compromissos aqui, mas eu até poderia adiar ou algo assim e ir pra lá. Ou elas vêm pra cá, ou coisa assim. Mas também tem os compromissos, tem data, voos, os preços dos voos nessa época do ano, assim, é absurdo. O que é geralmente 70 dólares, 100 dólares, 120 dólares, 150, tá tipo assim, 500, 600, 700 dólares. Muito caro essa época do ano por conta de uma demanda altíssima, né, muita gente viajando. Então, vai ser uma data que eu confesso pra vocês que é até bom eu me permitir. Eu tava falando isso pra minha mãe, eu falei, é bom a gente sentir um pouquinho de saudade. A gente ver o quanto que um é importante pro outro, pra gente valorizar mais um ou outro e tal. Ponto. Eu ainda tô a três horas de avião da minha mãe e da minha irmã. A gente se viu os últimos dias, tal, não sei o que. Beleza, isso aí não vai matar. Mas, eu fico imaginando quem tá longe, assim, Brasil, Estados Unidos, e principalmente, sem poder sair daqui. Pra essas pessoas, que são muitas, muitas, o calo aperta nessa época. E por que que eu decidi falar desse assunto justo agora? Justamente por conta daquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. A gente sempre tá falando coisas boas, coisas positivas e tudo e tal. Mas, nos Estados Unidos, também tem defeitos. Mudar pra cá, ser um imigrante, também tem os ônus, vamos dizer assim. Também vai ter coisas que vai te desagradar. E, se ninguém falar sobre isso, por mais que seja uma coisa que é óbvio, né, você vai saber, pô, vou estar longe da minha família e tal, vou estar vendo sempre. Mas, é importante você ouvir de quem tá aqui, que isso machuca. E, a questão é, pra você que quer vir pra cá, você tá preparado pra passar por isso? Eu, particularmente, falando, acho que isso não pode ser um empecilho pra você buscar uma vida melhor, pra você ir atrás dos seus sonhos, etc e tal. Só que, eu também acho que pode existir um meio termo. É por isso que eu falei, imagina só. Eu tenho pessoas próximas a mim, que tem essa realidade. Tá ilegal aqui, não pode sair do país. Quem não pode sair do país, e não tem como os familiares virem pra cá, como é que faz? Não faz. Aí, a pessoa tá aqui há 10 anos, sem dar um abraço na mãe, no pai. É o que eu falei, não é o meu caso. Eu não tenho muita gente no Brasil na qual eu choro de saudade. Mas, tem pessoas aqui que tem sobrinhos, que tem pais, que tem, enfim, tem irmãos no Brasil, que sente muita falta, que tem um vínculo muito forte, que precisa saber lidar com isso nesse período do ano. Aí, talvez você fale assim, tá, mas e quem tem documento? Quem tem documento vai, né? Quem tem green card, quem pode sair do país e tal, essa pessoa não vai sofrer de saudade. Olha, concordamos que essa pessoa, talvez, tenha um ponto ali que consiga amenizar a situação. Mas você não vai conseguir estar em todos os churrascos da sua família, em todos os aniversários. Por mais que você esteja aqui, é dinheiro você viajar, você sair, você parar a sua vida aqui, que a sua vida vai estar acontecendo. Você parar a sua vida aqui pra ir pro Brasil, primeiro que é uma viagem longa. Você não consegue ir hoje, amanhã, pra ir no aniversário. Então, você vai perder muita coisa. Você vai perder muita coisa. É uma decisão que você precisa colocar na balança, ter isso muito claro na sua mente. Por isso que eu fiz questão de falar, não é pra desmotivar você, é o que eu falei. Eu acho, sim, que você deve ultrapassar essa barreira da distância. Porque faz parte, é a vida. É a vida, gente. Não tem muito o que fazer. A gente nunca vai conseguir viver 100% a plenitude daquilo que a gente quer, sem estar num desconforto, vamos dizer assim. E é por isso que eu digo, se tá difícil pra quem tem documento, pra quem pode sair do país, por mais que não vai ser sempre, mas na hora que a saudade apertar mesmo, um final de ano como esse, por exemplo, você consegue se programar um pouquinho ali pra ir ver seus pais, ver sua família, ver seus amigos no Brasil. Se você se programar, você vai conseguir fazer isso. Se tá difícil, né, pra essa galera, talvez um ano ou outro não possa ir, por conta de pessoas financeiras, etc e tal, Imagina pra o pessoal que não pode sair. Imagina pra quem tá aqui a 5, 10, 12, 15, 20 anos. Tem muita gente aqui. 20 anos sem ver os pais, conversando com os pais por WhatsApp, por vídeo, né. Pelo menos eu acho que isso dá uma apaziguada ali naquele desespero, né, da saudade de poder jantar, conversando com alguém por vídeo e tudo mais. Pelo menos a tecnologia, nesse sentido, ajuda um pouco. Mas não é fácil mesmo assim. Então se não tá fácil pra quem pode sair, pra quem tem a liberdade geográfica de sair a hora que quiser, imagina pra quem não pode. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Às vezes eu dou alguns conselhos e as pessoas acham que é, ah, tá fazendo vídeo só pra não sei o que, só pra não sei o que lá. Cara, é fundamental você ter a sua liberdade de sair daqui. Por isso que você precisa incluir no seu planejamento, morar nos Estados Unidos legalmente. Eu sou o cara mais incentivador pra você sair do Brasil mesmo, pra vir pros Estados Unidos, pra ir pra onde você quiser ir, pra outro país, pra viver novas culturas, pra desfrutar do melhor de outros países. Infelizmente, o Brasil, ele não supre as nossas necessidades, desde questão de poder de compra, desde questão de segurança, desde questão de educação, desde questão de uma série de fatores que talvez você não concorde com o Brasil. Eu não sou o tipo de pessoa que vai falar pra você, ah, lute pelo seu país. Já falaram pra mim, ah, você não quis lutar pelo seu país, você é um covarde. Quero lutar pelo meu país, cara. Quero lutar pelo meu país. Com 14 anos, 13 anos de idade, eu já trabalhava pra caramba, ralava muito. Passei os últimos anos da minha vida no Brasil dormindo 4 horas por noite. E o que eu consegui? Nada. Nada. E em 5 anos aqui nos Estados Unidos, minha vida mudou completamente. Então assim, eu sou o maior incentivador de vocês mesmo de sair e desbravar o mundo. Mas legalmente, façam isso da maneira legal, que eu tenho certeza que isso é uma coisa que você não vai se arrepender nunca, nunca. Procure um advogado de imigração. Você tem total liberdade pra procurar o advogado de imigração que você quiser. Mas eu indico pra vocês alguém que eu confio, alguém que eu conheço, alguém que eu sei que não é uma pessoa que tá interessada no seu dinheiro, que vai te enganar, que vai te vender um processo que não tem nada a ver com o seu perfil, que tem de advogado por aí. Falando pra pessoas assim, ó, faz teu processo, que teu processo é bom pra você. A pessoa sabe que é causa, assim, perdida. Mas vai enfiar um processo na pessoa pra ganhar dinheiro. Tanta insensibilidade, tanta ganância, é o sonho de alguém. Por isso que eu estou há um bom tempo recomendando o doutor Daniel Toledo, do Toledo e Associados, no qual já fez processo pra diversos seguidores do Lucão, diversos feedbacks eu recebo. Esses dias eu encontrei uma seguidora no mercado aqui em Orlando, e ela falou, Lucão, eu vou pegar meu green card, já foi aprovado, tá tudo certinho, eu tô muito feliz, obrigado, foi através dos seus vídeos que eu conheci um pouco dos Estados Unidos, que eu conheci o doutor Daniel Toledo, que eu vi que é alguém íntegro, que é alguém que tem, nossa, uma experiência, conversei com a equipe, conversei com todo mundo. Então assim, fala com o advogado de imigração que você quiser. Agora, se você não tiver ninguém de confiança, eu recomendo ele pra você. Além de tudo, ele sempre também tá ajudando a gente aqui, resolvendo, respondendo questões que nós temos, falando sobre assuntos de imigração. Eu vou deixar todos os links do escritório dele, que é o Toledo e Associados, tá? Ele é sócio da Cris Lee, que também é excelente advogado, advogada, né? E todos os links estão na descrição. Conversa com eles, marca uma reunião com eles, ele vai te explicar aí qual que é o melhor processo, qual que é o melhor caminho pra você poder morar realmente legalmente, trabalhar nos Estados Unidos, ter o seu tão sonhado green card, né? E é o que eu falei, pra essas pessoas pelo menos a saudade ainda vai ser sim um ponto, mas você pelo menos vai ter a liberdade quando a saudade apertar de poder visitar seus parentes, de poder viver a sua vida, seus amigos no Brasil, beleza? Pessoal, mais uma vez, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não foi pra desmotivar nem de forma alguma pra vocês, mas é pra vocês terem em mente de que a saudade é um ponto que machuca bastante, é um ponto que atrapalha muitos imigrantes, muita gente que tá aqui com dinheiro bem sucedido, legal, poder de compra, carro do ano, celular, comendo bem, vivendo bem, os filhos sonhando bem, mas que chora muito, muitas vezes, por saudade da família. Então é isso, um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau!